Olha aqui como é que é É uma linha do sul Você tá ligado? Comece, comece, comece Comece, comece Comece, comece Back to 2 High five life Buses e seleção . Vamos lá, esprez. Vamos lá, eu vou lá, nós vamos lá. Não é umpt essencial. Vamos lá para a frente, vamos lá para a frente. Vamos lá para a frente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, venez, vamos lá, vamos lá! You got your points! You got your points! Não para, venez, não para, venez! Não para, venez, 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 venez! Nossa irmã, venez, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a segunda. . . . Sim. Ok. 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 Eu vou dar uma parte do lado do lado da mató, porque são tão pequenos e tão bem difícil. É difícil de ver. É difícil de ver. E você pode ver. É difícil de ver. É difícil de ver. É difícil de ver. Vamos lá. Senhor portanto. Beleza,альza. Qual o seu telefone? Vou colocar o senhor por ter que eu fornecia place! Mas eu posso usar a tuc duplo de pretento. Segura! Bem, agora eu fornecio! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau.